Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal GeekCraftBR Aqui galera, estou trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Minecraft Box Edition Como fazer galera, e eu estou aqui com a versão 15.3, sem botões, galera, igualzinho a da Windows 10 E eu vou estar ensinando aqui pra vocês como fazer esse armário automático aqui galera, desse modelo galera É bem assim, eu vou estar entrando aqui ó, vai ser mais ou menos assim, vocês podem ver que eu estou sem armadura Se eu passar aqui por dentro ó, opa, ah não galera, eu não tinha colocado o capacete galera Mas vocês entenderam a ideia né, bora lá então e eu vou ensinar vocês agora a fazer Bora lá então Então galera, a primeira coisa que você vai fazer é 1, 2, 3, 4 Depois de você quebrar 4, você vai quebrar 2 Opa, aquele último lá foi sem querer hein galera Aí depois de você ter feito isso galera, você vai vir aqui ó Você vai pegar redstone galera Vai colocar aqui, aqui e aqui galera Depois de você ter feito isso, você vai colocar uma tocha de redstone aqui Preste atenção galera Depois disso, você vai pegar qualquer bloco que você quiser Da sua, da cor que você preferir E colocar 2 aqui ó, sem esse daqui Depois de ter feito isso galera, você vai pegar um ejetor Colocar pra cá E mirar na redstone e colocar um aqui Depois de ter feito isso, você vai colocar outro aqui em cima galera ó Mirando na redstone, ele vai ficar assim Aí isso galera, você vai pegar aqui ó Aí galera, você vai pegar uma tocha de redstone Colocar aqui Vai voar, pegar Colocar aqui em cima Pegar uma redstone galera Colocar aqui em cima Opa Pera aí galera Então tem que fazer isso aqui ó Tem que agachar Tem que ficar no shift galera E colocar uma redstone aqui em cima Depois você sai do shift Vem cá galera Pega um ejetor Mira bem certinho Bem na faisquinha aqui da redstone ó E vai acabar saindo aqui em cima galera Depois disso, você vai pegar uma Blanca de pressão Agachar e colocar aqui E está pronto o seu armário automático galera Depois de ter feito isso, você vai vir aqui ó Pá Vai pegar aqui seu Sua armadura E colocar cada peça em cada ejetor galera ó Ó galera, ficou bem massa mesmo É uma ideia bem legal Eu vi no canal do Acho que foi no JP Plays aí galera No JP Plays Bem legal mesmo o meu canal dele Eu acho que foi no canal dele aí galera Quando eu lembrar aí Eu coloco na descrição E é só vocês passarem no canal dele aí E aí galera Vocês podem ver Que dá certo mesmo galera Você vai dar uma passadinha aqui ó Vai tá Galera, o meu tá com meio defeito aqui Porque meu jogo tá meio bugado Mas dá galera Porque eu testei agora e deu Então galera Fui e falou Até o próximo vídeo Não se esquece de já dar um like Se inscreve no canal E fui Tchau 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 Tchau